É o GM, no beat, emplacando mais um Tenho errado demais, não carrego a razão Sou cheio de defeito, mas tenho um bom coração Pra quem virou a cara, hoje eu estendo a mão Minha maior qualidade foi saber aceitar o perdão E eu quero minha coroa bem Longe de todo o mal desse mundo, amém Dois irmão contando suas notas de cem Meus irmão roletando a Mercedes-Benz E eu quero meu coroa bem Foi vários o foco que hoje nós mantém Pela pista eles sabem quem é o trem Subindo pro topo sem pisar ninguém Nossa guerra diária é conseguir um sustento Vários pais de família que pros filhos tão sem tempo Os motores tá de um, e outros batendo cimento Estentando riqueza com o armário cheio de alimento Então me fala, quem que tá errado Se tudo é ponto de vista? Não adianta vencer sem ter ninguém pra ver conquista Deus abençoou, por isso que hoje nós capricha Sorriso no rosto, esquece as lágrimas da vista Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem carro a um Só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode chegar Medalhão de ouro, cegos invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilo no bolso Tem mais quilo que eu De navão lacrado, com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado, nós tamo avançado Eles não pegam Olha nós aí mais uma vez nas alturas Vem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Era o menor sem pretensão Juntei com meu bolão num plano pra essa merda um dia virar Hoje quem vê a cor do cordão Não sabe a metade da missa que eu já tive que passar Essas amizades que são falsas Passa longe, nunca fez olho brilhar Nunca vou render e me acompanhar Nunca vai subir, pode tentar Vitória que sempre foi Queima no lucro e nunca cansa de fazer dinheiro Queima minha mágoa e deixo o resto dela no cinzeiro Tem tempo que eu não tô ligando, foda-se o governo Hoje o copão vai transbordar de risco e bala e gelo Não admito, nem conhece, vem sacrificar Só quer me criticar, guardar não vou baixar Confesso que eu faço de tudo, não vou descansar Velou, descria, nunca vai ser pega no radar Olha nós aí mais uma vez nas alturas Vem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Pôr de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Life C масcar da segunda a segunda a segunda Hoje o meu背 samba Vem pagar senhor Livro do Comedy Grande бim Diretamente é Responde na lata Pôr de Big Croc Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai ter interessado Trapolindo É o funk das quebradas, carralho Barulhando tudo Diretamente é Responde é Responde na lata Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneço no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menosprezado por não ter condição O guete roca alto, recalca e fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu falou e vai dar Que ninguém gerou Que ninguém gerou Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito ele te deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vaguinho se desferecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda vidas Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo os fabelado, fela nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus Tive um encontro com Deus E nós trocou uma ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Você pra perto só tem que ser gente na frente Se te eu falar é que eu é nota diferente Mudei meu plano, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonhos Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do mundo Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei Que é daqueles brinco de se acreditar Você lembra daquela última vez Que no meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá assim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso Eu não sei dizer, pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto mais do que cês seis Quis me atrasar mas voltaram de rap Nada cai do céu mas minha força vem de lá principalmente a fé Pois é, quando o barco virou pude ver que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória ao contrário de uns que se diz meu irmão Ah 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 Acreditar a hora vai chegar, se chegar no topo olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada, seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem quer menúte pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas, mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais, sem ser profissão, perigo Quantos diziam fechar nosso amor no momento, por preciso Deixe um recado, se apegue, dê o seu verdadeiro amigo Reduzer Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio Teadão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, com a semelhança e muito amor Capricha na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis Como é falho o ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez Com assemelhosa e muito amor Caprichou na criação VSS duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça E dez mil cairão ao teu lado O homem lá de cima nunca falha, ele tá no controle de tudo Tem que ter coragem pra vencer, encontrar maldade a fé virou escudo Nesse campeonato as medalhas são batalha, então foco no objetivo Vai conquistar o seu carro e sua casa, o pai nunca desampara o filho Vencer é transformar sofrimento em aprendizagem, saber quem tá junto e quem tá na falsidade Quando tudo muda e começa a contar dinheiro, vão se perguntar como você atratou de nave Como que o GM tá de nave, como que o DR tá de nave, só Deus sabe, só Deus sabe Hoje falta nada, tô vivão vivendo, gominha quitada, plantei tô colhendo Favela do raro, saiu do veneno Hoje falta nada, tô vivão vivendo, gominha quitada, plantei tô colhendo Favela do raro, saiu do veneno Joelhos dobrados, sempre agradecendo O homem lá de cima nunca falha O homem lá de cima nunca falha, ele tá no controle de tudo Tem que ter coragem pra vencer, encontrar maldade a fé virou escudo Nesse campeonato as medalhas são batalha, então foco no objetivo Vai conquistar o seu carro e sua casa, o pai nunca desampara o filho Vencer é transformar sofrimento em aprendizagem, saber quem tá junto e quem tá na falsidade Quando tudo muda e começa a contar dinheiro, vão se perguntar como você atratou de nave Como que o GM tá de nave, como que o DR tá de nave, só Deus sabe, só Deus sabe Hoje falta nada, tô vivão vivendo, gominha quitada, plantei tô colhendo Favela do raro, saiu do veneno Hoje falta nada, tô vivão vivendo, gominha quitada, plantei tô colhendo Favela do raro, saiu do veneno Joelhos dobrados, sempre agradecendo O homem lá de cima não vai parar Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar o tabora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Caralho, tá de bandido, hein, cuzão Eu do meu jeito, maloqueiro, vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagui fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei quase um tubão Pega a visão, nó de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho, fica em choque Achou que era difícil, que pra nós era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino E nós não para, vou mandando marcha Deitando na curva, bichando a sem placa As caminhada, nós toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nós vai mais a fundo Manda descer, salô também, pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nós tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nós roleta capital de SP Digite casa, bebê, só bandida gostosa Pela madrugada, você não vai fazer fuzurir Deixa acontecer que nós tá tendo as notas O financeiro faz sorriso existir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher na emissão de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte quer no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima pro pretos com o milionário Boa, salve tigre, tô com trap loud Traz a mira laser, que o cachê tá caro Salve, vem do wig, brota aí São Paulo Nós é o funk beat, só voando alto E se pra eles nós virou um pesadelo Como de costume, pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a alé do gueto e me olhava com desprezo Hoje nós atracou diferente, os motor tá mais potente Baldão na mesa, as bandas se derrete Fala até que nós tá mais pra frente Não tá como antigamente Mudou a picadilha e hoje é chefe Vou de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir, nós se perde, nós não tá no GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Vou de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir, nós se perde, nós não tá de GPS Fumaçando de jet, nós vai embrassar Agora nós roleta capital de SP De jet, cas, bebê, só bandida gostosa Pelas madrugada, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP De jet, cas, bebê, só bandida gostosa Pela madrugada, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tá se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24k Mizuno, Soraya, mi Big Clock, dá lá lá Se eu passar na blitz, vão me parar Moleque novo dentro da gélia Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a patricinha quer usar juju Se não for de navão, nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum E se eu te falar, a breca não deixa vir vai E as morena do corbão de silicone led Depois do cifrão te falar, ficou fácil, né? Só escolher que eu tô aflige da presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil grau, muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda a capital O repertório tá normal, só os do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte Rico 18, nós já tava rico, vai Deixa elas pensar que nós que explodimos o cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte Rico os outros, nós já tava rico Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais com a sorte Do bigode, acelera forte Tô de 2021, modelo 22 é o design do meu nivus Ice com tabaco de chava com tesourinha Fumaça pro alto ouvindo o hit do Rodila Passei no Anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista Vou de jacaré no peito, mó cara de maloqueiro Se nós tromba com a VT, pros cana nós é suspiro Não consta nada, não tenho passagem Hoje é de cada hora, a gata pensa que é miragem Não consta nada, não tenho passagem Hoje é de cada hora, a gata pensa que é miragem Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas, nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Diretamente é... Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó... É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo Diretamente é... Restorz Love Fuck Se tudo der certo, ano que vem, nós tá de Porsche Contando os placos fortes, se os cria, trampa, vem Cês quer de ir, mas nunca faz o corre Nós mata, nós morre, pra ver a família bem Muitas chefes inimigo, criticar não é comigo Mas cê não tá pra ser amigo, fica bem longe de mim Vê se não pagar de bico, trap flow, boom, bap, flipo Cê vê que eu tô no começo, canto sem pensar no fim Na favela que é bem mais do que asfaltar uma lama É que pra eles todo pobre louco só pensa na grana É fato que nós quer curtir o baile fim de semana Mas se bate o flecha e na tato já quer me põe em cana Ai não, mente afiada, cara, os pivete é que não marca a toca Segura o pé no peito, os cria a vida louca Sabe que cada palavra é como um tiruga queima a roupa É que nós tem um monte pra trocar, então cê cala a boca E quem nunca foi problemático Quer tirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Uma história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sabe quebrada São pão terroi os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem tá na voz é o MK Pele preta afronta Pele preta afronta os 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupaça me H Quem tá na voz é o MK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupaça me H Sem tempo de chupaça me H Minha palavra é um tirão de AK Minha palavra é um tirão de AK A vida é desse jeito Escolhas Objetivos Metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos mano Escuta só o que te acrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derretete Que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmagada a serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte, sou mais que guerreiro E dá bola pra frente DJ Jam DJ Timar Que o mandra aqui na voz E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido É que letra por letra Escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe Chegou a hora Fale o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te contar minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido É que letra do letra escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vem minha mãezinha e meus irmãos felizes Vem minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver vocês felizes Minha felicidade é Ver vocês felizes DJ Jammy É o MD DJ Jammy É o MD Alô pai, alô mãe Tirir E o MD Amém Atreve E o MD Continue O MD TÁ